Me desagatou, vou lhe reprovar, guardo na memória, dei de me vingar, diga porque você me deixa casa e vai para o dia, me desobedece, ver que esta mania, meu bem, diga porque você me deixa casa e vai para o dia, me desobedece, ver que esta mania, um desacato assim, ninguém pode adorar, ela abandona a casa e vai para o morro sambar, não quero que ela faça, como fez da outra vez, encheu a cara de cachaça e só voltou no fim do mês. Me desagatou, vou lhe reprovar, guardo na memória, dei de me vingar, diga porque você me deixa casa e vai para o dia, me desobedece, ver que esta mania, meu bem, diga porque você me deixa casa e vai para o dia, me desobedece, ver que esta mania, bancada não dá jeito, por mais que eu lhe bata, e ela não respeita e sempre me desacata, vou ver se me salvo, enquanto está em tempo, deixando um bilhetinho, adeus, adeus, bom elemento. Um desacato assim, ninguém pode adorar, Ela abandona a casa e vai para o morro sambar, não quero que ela faça, como fez da outra vez, encheu a cara de cachaça e só voltou no fim do mês. Me desagatou, vou lhe reprovar, guardo na memória, dei de me vingar, diga porque você me deixa casa e vai para o dia, Me desobedece, ver que esta mania, meu bem, diga porque você me deixa casa e vai para o dia, me desobedece, ver que esta mania.